Moça, eu vim trazer a coleta da urina Certo, senhor, cadê a urina? Tá aqui na garrafa de dois litros Misericórdia, senhor, isso tudo é urina? É, a senhora não mandou eu trazer? Sim, meu amigo, mas é pra isso que a gente dá aquele potinho pequenino E por que o senhor não usou aquele potinho, rapaz? Oxa, aquele não cabe, não E o senhor juntou durante a semana todinha, foi? Não, essa foi só a de manhã, né? A primeira urina do dia Virgem Maria, misericórdia, senhor A senhora não disse que era a primeira do dia, essa é a primeira do dia Ave Maria, me diga uma coisa, senhor Tá faltando água na sua casa, é? Por que a senhora tá dizendo isso? Tá muito amarela dessa urina, senhor Tem que tomar mais água, rapaz, tem que se hidratar Não, senhora, quer dizer que tá forte É, mas não pode tá forte desse jeito não, meu amigo E é suco, é de laranja Sim, meu amigo, e aí? Vai dar certo ou não vai? Vai, né, meu amigo? Me dê aqui, rapaz Olha, outra vez, vocês Dá uns potinhos maiores, né? Pra fazer o teste, né? Não, senhor, aquela ali é suficiente Porque a gente só usa umas gotinhas Oh, shit Oh, quem é isso aí? Ah, 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 ah E aí